Olá pessoal, aqui é o tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, é de RPG e o Nitro Contos, que é de contos e literatura de fantasia, literatura de fantasia, horror, ficção científica, né? Então hoje nós estamos fazendo aqui mais um Nitro Books, e hoje eu vou falar um pouquinho da trilogia, da First Law Trilogy, que é do Joe Abercrombie, que eu terminei de ler, né? Eu estou no finalzinho do último livro, são três livros enormes, mais de 60 páginas, assim, mas é de uma leitura bem rápida, porque é assim, são fascinantes, são muito bons. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do First Law, que são o First Law. Então esse aqui é o primeiro livro, que é o Blade Itself, depois a gente tem o Before They Were Hanged, as cartas são de ler, Before They Were Hanged, e por último nós temos esse, que é o Last Argument of Kings, que é fantástica, sensacional, termina a trilogia de um meio, muito legal. The Last Argument of Kings. Então sobre a série, né? Então a série, ela foi escrita por Joe Abercrombie, que é um autor, assim, recente, né? Que ele lançou esse livro em 2006, esse é o seu primeiro livro, e ele virou tipo uma estrela da fantasia medieval contemporânea. Ele é muito bom, assim, escreve muito bem e realmente merece, né? Inglês, né? Fantástico. O livro é publicado pela editora Golantz, no Reino Unido, e a editora Peer nos Estados Unidos. Os livros da First Law é o Blade Itself, que é de 2006, o Before They Were Hanged, né? Antes de eles serem enforcados, que é de 2007, e o Last Argument of Kings, que é de 2008. Ele ainda publicou mais dois livros, e o terceiro vai sair em outubro, eu vou ler esses dois agora em seguida, que é o Best Servant Code, de 2009, e o The Heroes, que tá todo mundo elogiando, adoidado, que é de 2011, né? Então, sobre o que que é, por que que no Metro Books eu gosto de trazer os livros e também junto, porque eu também tô aprendendo a escrever, tô escrevendo lá, tô ralando lá no meu romance, né? Na minha teologia, e eu gosto de ler esses livros e pegar, assim, algumas dicas, algumas coisas interessantes que eu acho, né? Eu sempre faço análise de livros, livros que eu gosto, né? Eu só gosto de fazer análise de coisas que eu acho, assim, doido demais, bom demais. Então, essa trilogia, First Law, né? Assim, eu não, esse vídeo não vai ter spoiler nenhum, como nenhum dos meus vídeos, não faço spoiler de trama, nada, nenhum. Mas, se você não quer saber nada da história, né, e tal, então, você para o vídeo agora e vai lá comprar o livro, que é bom. Mas, você pode deixar que não vou dar spoiler, não vou falar nada de drama, nem nada, ok? Bem, o livro, a trilogia, ela centra em três personagens principais, que é o Sam D'Anglocta, que eu, fanático por ele, o Gesal D'Anglocta, que ele é um nobre, né? O Sam D'Anglocta, ele é um inquisidor e um torturador, e investigador também, ele dá uma de detetive. E o Logan Ninefingers, que é um bárbaro, cara, muito massa, demais, assim, um dos bárbaros mais bem feitos que eu já vi na literatura, de fantasia, né? Porque ele é um bárbaro com um twist, com um detalhezinho, assim, né? E o que eu fiquei mais impressionado, né, com a First Law Trilogy, que é o título, né, desse introbook, First Law Trilogy, e quebrando os clichês de fantasia, né, é que ele, à primeira vista, você acha que você vai ler uma história, assim, tradicional, de fantasia, tem os personagens tradicionais, tem o bárbaro e tudo, porém, o Joe Aberton, ele faz, ele trabalha muito bem os personagens, e, através desse trabalho dos personagens, ele vai quebrando essas expectativas, aquela tradição dos personagens, os personagens são muito redondos, e é bem interessante. Os personagens, eles têm arcos dramáticos, eles mudam de acordo com a história, né, assim, como todo um bom escritor faz, né, porém, eles mudam de uma maneira realista, e muitos deles também tentam mudar e fracassam, assim como a vida, né, muitas vezes você tenta mudar alguma coisa dentro de você, mas às vezes sua natureza, suas crenças, o seu passado é muito forte, e você fracassa nessa tentativa, né, e isso tem no livro também, tem alguns personagens que conseguem superar, tem alguns personagens que não conseguem, que não tem jeito mesmo, né, isso eu achei bem interessante, bem legal. Os clichês dos tradicionais de fantasia, ou não sejam mais cuidadosos, às vezes até mesmo os arquétipos, eles são retrabalhados, então, por exemplo, no livro tem um mago extremamente poderoso, inclusive a história gira em torno muito dele, né, e ele, muito longe de ser, de ter uma personalidade perfeita, de ser aquele mago, aquele mestre, que ajuda a todos e tal, não, ele é extremamente corrompido, apesar dele estar supostamente lutando por um bem, assim, por algo do bem, mas ele é manipulador, corrompido, assim como vários personagens do livro, do livro, né, Então, é uma trilogia, é uma história de fantasia que não tem preto nem branco, assim, bem e o mal não é bem dividido, né, assim como lá no Game of Thrones, existe uma área cinza na moralidade, né, existem vários lados do conflito, vários conflitos de interesse, cada lado de conflito tem razões muito fortes para agir da forma, né, os personagens em si também possuem interesse contraditórios, eles buscam coisas que você que está lendo, você sabe que ele não vai conseguir, mas mesmo assim ele tenta, então tem esse lado que dá um toque de realismo psicológico na história, que é o que me interessa, ultimamente eu tenho lido livros nesse sentido, né, tem até uma outra saga que eu não falei aqui ainda, que chama The Farseer Trilogy, a trilogia Farseer, do Robin Cook, que é uma escritora, que é sensacional também, que é narrada em primeira pessoa, uma trilogia enorme, depois eu vou trazer, e também trabalha isso, os personagens que possuem interesses contraditórios, eles possuem vários conflitos, eles tentam, por exemplo, um personagem que ele, rotineiramente, ele acaba causando a dor para todo mundo, e toda hora ele está tentando consertar, e toda vez que ele tenta consertar, só piora as coisas, né, esse é um romance de pessoas, os personagens, eles não chegam a ser anti-heróis, mas nem também são heróis, às vezes ficam num lugar meio nebuloso, né, às vezes eles agem como bandidos, às vezes como heróis, às vezes como medrosos, como covardes, uma das coisas que eu achei interessante é que é todo mundo que sente medo, não tem aquele personagem, não, eu não sinto medo nunca, não sei o que, que tem várias histórias, assim, de fantasias mais tradicionais, esse não, todos os personagens sempre tem um lado frágil, talvez todos, todos eles mostram em algum momento da história uma fragilidade, um lado que eles não têm muita certeza, mostra essa duplicidade de você colocar uma máscara para a sociedade ou para os seus amigos, mas no fundo você fazendo aquele esforço para manter aquela imagem, né, então é esse lance, esse drama da imagem que você se apresenta para os outros, o que você realmente vê, quem você realmente é, a sua essência, ele colocou nos personagens, o que tornou a história, apesar da trama, quando vocês começarem a ler, vocês já vão sacar a trama, né, uma trama que tem muitos elementos, assim, bem tradicionais, mas o modo como ele escreve, descreve, como ele narra, é isso que dá o toque original no romance e o que é uma das razões do sucesso da First Law Trilogy, né, que vendeu milhares, assim, de exemplares, ele, o John Beckham, ele é tipo uma estrela no momento, né, da fantasia medieval americana e inglesa, né, esse é um romance também que não é para todo mundo, porque ele tem muitas cenas muito gráficas, né, então é mais para o pessoal, a turma que curte lá, o George Martin, o Bernardo Cronwell, né, curte uma história medieval extremamente brutal, né, tem muitas cenas brutais, só que uma coisa interessante é que, pelo menos em alguns livros do First Law, você tem até também toques de romances, tem vários subplots, assim, um deles é um romance, eu achei interessante pela ternura que foi, apesar dos personagens, também tem todos os defeitos e problemas do mundo, tem até um toque meio Nelson Rodrigues em uma dos subplots, né, então é isso que eu achei do First Law, eu quis fazer um vídeo pra poder recomendar, então tá aí, The Last Argument of Kings, do John Beckham, First Law Trilogy, muito bem, muito bom, eu vou agora ler os próximos três livros dele, né, se ele realmente lançar o Last Argument of Kings, o Red Counts, talvez eu deixe muito bem, mas eu vou ler e depois eu posso fazer um vídeo aqui pra falar sobre isso. Ah, uma coisa interessante é que o John Beckham, ele evolui muito, apesar do primeiro livro dele ser sensacional, muito bem escrito, com metáforas, trabalha bem o cenário, assim, você vê também uma evolução nos outros dois livros, assim, é legal ver um autor indo, melhorando cada vez mais, né, trabalhando as suas forças, né, trabalhando aquilo que é forte no seu, na sua obra, né, esse é um dos segredos, né, o romance nunca vai ser bom em tudo, né, em raros, raros casos, mas é um autor que sabe descobrir o que que ele realmente tem amanhã e focar nisso, fortalecer isso, deixar aquilo no melhor possível, é, sucesso na certa, né. Uma das coisas que, também antes, pra encerrar, uma das coisas que eu achei legal, ah, nesse livro, foi o modo como ele expõe o mundo. É um mundo de fantasia com uma, uma backstory interessante, né, a backstory, a história, o histórico do mundo que é apresentado no livro, é extremamente ligado aos acontecimentos, então você não tem informações que não vão ser necessárias pra história, você tem as informações especificamente necessárias da história, ele transformou a história do mundo em algo extremamente pessoal pro drama do romance, isso eu achei uma chave bem legal, uma dica bem boa pro escritório, né, pra mim, pra eu prestar atenção nisso, deixar que a história do cenário de fantasia seja muito vital pra o que, pra o acontecimento, se não for vital, você não fala pro leitor porque não interessa, não interessa só aqueles elementos da história que é vital pro leitor saber, né. Então ele apresenta essa história de uma maneira bem gradual e aos pouquinhos, ele não dá tudo de cara pro leitor, ele vai apresentando aos pouquinhos à medida que vai ser necessário e ele é muito, muito inteligente quando ele coloca alguns personagens pra expor a história, mas num momento que realmente você precisa daquela informação da história do cenário pra você entender, pra resolver um determinado ponto da trama. Isso eu achei bem pró dele, bem profissional dele e faz com que a trilogia, apesar de serem livros bem grandes, era de uma leitura assim, uma página atrás da outra, né, é um que os americanos chamam de page turner mesmo, né. Então fica aí a recomendação, First Law Trilogy, pode pegar que, pelo menos o pessoal que curte Bernardo Cromwell, o Glenn Cook da minha Tales of the Black Company, que inclusive vai sair no Brasil, né. E aí fica a dica aí também pros editores brasileiros de trazer o First Law Trilogy, dar, apagar o din-din lá pro cara lá e trazer a First Law Trilogy pros leitores brasileiros também apreciarem e verem um jeito diferente de fazer fantasia medieval, um jeito mais realista, tauleira, brutal, mas bem legal. O último livro é sensacional, recomendo. Então é isso aí, pessoal, visite lá o nosso blog Nitro Contos, tanto o Nitro Contos quanto lá o Nitro Danjo, que é o meu blog de RPG e vamos continuar lendo, lendo muito porque ler é doido demais em terra.